Esse é um movimento compartilhado, secularmente compartilhado. A maioria de nós está procurando encontrar um sentido na existência atrás de coisas que a sociedade foi posicionando para você que talvez ali você vai encontrar sentido. Então você vê, até nas nossas conversações, você passa para o outro aquilo que naquele momento você acha que faz sentido, certo? Então você quer compartilhar algo para ver que talvez o outro sinta também com sentido. Mas a grande maioria está tentando apresentar, inclusive nas conversações, aquilo que a maioria que não está refletindo, que não está observando, que está funcionando no automático, acha que tem sentido. Então, por não pensarem, por não questionarem, eles estão passando crenças coletivas, tradições coletivas, preconceitos coletivos, medos coletivos, tentativas de segurança coletivas, que estão passando para você de forma irrefletida. Quando você começa a refletir sobre isso, você começa a perceber os condicionamentos que estão por trás de tudo isso. Você começa a perceber o medo por trás de tudo isso. Só que você percebe que não há a mínima possibilidade de você externar isso que você está percebendo, porque o outro está completamente identificado com aquilo que você já viu que é sem sentido, e que ele tem como sentido, ao ponto de achar que ele deve passar isso para você. E você já percebeu, isso aí não faz sentido. A gente já foi longe. Você refletiu sobre isso. Refletiu e continua refletindo. Então, assim, esse refletir, ele te arrancou o falso, mas não te apresenta de imediato o que tem real sentido. Mas é mesmo. Aí mostra tudo menos a realidade. A real realidade, vamos colocar assim, ela não se apresenta. Então, o indivíduo acaba vivendo um deserto do real. Ele olha para fora assim, e ele só percebe esses oásis de coisas falsas. E ele percebe a grande maioria inserida no mesmo momento que ele, por décadas, também estava preso. Essa busca ilusória no externo. Sempre dependendo de doações psicológicas de fora. Ah, isso aqui, olha esse livro, olha isso aqui, é a coisa mais pura. Ele vai vendo uma coisa diferente. Em cada lugar que ele for, esse lugar vai dizer que tem a resposta. Esse lugar vai dizer que tem o livro não corrompido, que veio direto de Deus, da fonte, sei lá de onde for. Cada lugar que ele for. Não é diferente. Você vai no cristianismo, eles vão falar que a Bíblia é o livro sagrado. Se ele for lá no outro, vai dizer que há o Alcorão, que é o livro mais sagrado. Cada um vai dizer que ele tem a resposta certa. Uma sociedade é uma somatória de indivíduos, certo? O indivíduo, ele se acha com a resposta certa. Que ele tem a lógica de tudo. Não é diferente quando passa por um grupo, certo? Então ele vai dizer que ele tem o melhor hino, ele tem a bandeira mais bela. É a mesma história. Não é diferente. Quando você já refletiu sobre isso, você vê que nada disso faz sentido. Você fica num vácuo mesmo. Porque você sabe que não tem mais pra onde correr. Não adianta correr atrás de muletas psicológicas. Não adianta correr atrás, sabe? Meu, não adianta correr atrás e colecionar a frase bonitinha. Meu, não adianta nada disso. Você acaba percebendo o falso de todas essas coisas que o homem vem ao longo dos séculos usando pra tentar explicar o sentido da vida, apresentar o sentido lógico da vida. Esse processo de você refletir ele é muito perigoso porque ele arranca toda essa coisa ilusória. Então pra essas coisas ilusórias essa reflexão ela é extremamente perigosa. e aqueles que estão vivendo disso daí eles não querem ninguém mostrando que isso é ilusório. Porque se mostrar que o ilusório é ilusório o cara se vê no vazio. Então tem um monte de gente que prefere se abraçar ao ilusório do que ficar no vazio. Mas é mesmo. Ela quer se segurar em algo. Nem que seja falso. Porque assim ele olha em volta tem um monte de gente que tá agarrado no falso. Ele não se sente sozinho. Melhor ele não se sente tão sozinho. Sozinho ele se sente. Mas ali ele não se sente tão sozinho. Ele não se sente tão perdido. Ele sabe que tá perdido. Mas não se sente perdido sozinho. Tem um monte de perdido junto com ele. Agora o indivíduo que ele percebe isso e vê isso com propriedade não tem como ele ficar lá. Ele quer sair daqui. Não tem. Ele quer sair. E aí ele perde o que? Ele perde a possibilidade de relação. Porque ele viu algo que a maioria não viu e além de não ver não quer ver. Acho que mesmo você falou tudo. Acho que não quer ver. Não, não tem. E se eu ver isso eu vou fazer o que? Pra onde que eu vou? Aonde eu vou me agarrar? É. Então você para e olha assim que no fundo no fundo a espécie humana tem um profundo medo da liberdade. É mesmo. Ela quer ficar agarrada. É. Ela quer ficar apegada. É. Em algo que não liberta mas que dá a sensação ilusória de liberdade. É. Você pode ver que é por isso que as pessoas se unem acho que se unem mais pra não ficar sozinho. Medo? Medo. Se você for para analisar você vai ver que é um profundo e terrível medo da solidão. É isso. Então gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí vai. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri